A polícia prendeu agora há pouco o traficante Nen, que chefiava o tráfico na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Antônio Bofim Lopes era um dos traficantes mais procurados do estado. Ele foi preso por policiais militares do batalhão de choque no bairro da Gávea, quando tentava fugir. Nen estava com dois homens, um deles seria o seu advogado. O traficante foi encontrado no porta-malas do carro. Os policiais encontraram um milhão de reais com eles. De acordo com informações ainda não confirmadas, um dos homens que estavam com o traficante ofereceu 30 mil reais para subornar os policiais envolvidos na ação. Agora o traficante Nen está na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro.